Ah, não acredito que o Júlio me descobri que eu tô apaixonada. Por que isso tem que acontecer comigo? Por quê? Por quê? E agora o que eu vou fazer? Vamos vazar daqui! Não precisa nem falar de novo. Ô, ô, Tifão! Corre aqui, vem cá! Quem é alérgica, Rota? Eu sei que ela é minha amiga, mas o Tommy tem que ser meu. Ai, gente, ainda tem coragem de vir aqui. Ele não desiste mesmo, viu? Eu não quero ver ele, Juninho. Nem eu. Deixa que eu resolvo isso. Eu também tenho sentimentos. Como ele pode ser tão lindo? Peraí, Bianquinha! Ô, Bianquinha! Bianquinha! Ei! Você vai ficar me ignorando agora, meu? Desculpa, Juninho. É que eu tava distraída. Distraída com o quê? Deixa eu ver aqui. Sai, Juninho! Eu não fico pegando essas coisas. Deixa eu ver o que você tá olhando. Não, para! Me deixa. Ela tá estranha. Aconteceu alguma coisa. Ah, você tá aí, tia? Eu não quero atrapalhar. Vou pro meu quarto. O que foi, Bianquinha? Parece que tá brava. É, por causa do Juninho. Onde já se viu? Agora ele quer ver até o meu celular. Ué, você nunca se importou, Bianquinha. Agora é diferente. Diferente em quê? Tá, vou te contar. Só quero que guarde segredo, porque ninguém sabe. Tá gostando de alguém, né? Eu conheço essa carinha. Tô, eu não sei o que eu faço. Me ajuda. Você já é bem mais velha do que eu e já deve ter tido vários crushes. Ah, não foram tantos assim, né? Mas é normal se apaixonar. Não fica nervosa e nem com vergonha. Tia, o que eu falo pro Juninho? Não quero falar a verdade pra ele. Ele vai rir de mim. Bianquinha, senta aqui. A tia já te falou. É normal se apaixonar na sua idade. E o Juninho é o seu melhor amigo. Você não precisa ter vergonha dele. Apaixonada? Por quem? Não acredito que o Juninho me descobri que eu tô apaixonada. Por que isso tem que acontecer comigo? Por que? Por que? E agora o que eu vou fazer? Tia? Quem é o crush da Bianquinha? Tia? Quem que é? Fala. Quem que é o crush dela? Ai, Juninho. Eu preciso saber quem que é o crush da Bianquinha, meu. Vai perguntar pra Bianquinha, Juninho. Ela não vai me falar. Ela não vai me falar. Pergunta pra Bianquinha e me deixa em paz. Deixa eu terminar de fazer minhas contas. Volta aqui. Ei. Eu vou lá perguntar pra ela. Ela vai ter que me falar, meu. A gente quer fechar a porta. Bianquinha. Bianquinha. O que que é? Abre essa porta aqui. Não. Abre a porta. Eu quero saber quem é seu crush, meu. Eu não vou te falar. Eu não quero te falar. Por favor. A gente é melhor amigo. Não, não. Bianquinha, abre essa porta agora. Juninho, vai embora. Eu não vou embora. Eu não saio dessa porta até conversar com você e descobrir quem é seu crush. Você não vai descobrir. Ela deixou a chave cair. Eu estou muito triste com você, sabia? Ah, e só porque eu gosto de um menino? Não, não é isso, Bianquinha. É porque a gente sempre foi melhores amigos e nunca escondemos nada um do outro. Agora, você não me conta mais nada. Não quer contar? Tudo bem. Só achei que éramos grandes amigos. Eu achei que ele ia ficar com ciúmes. Acabei deixando ele triste de verdade. O primeiro crush não esquece tudo. Mesmo que o menino não merece tudo. Assim não... Tá bom. Essa é o que, meu crush? Essa não. Agora eu compliquei tudo. O quê? Crush? Dianquinha, que história é essa de crush? Vai logo me contando sobre isso. Pai, você era a última pessoa que tinha que saber sobre isso. Eu não vou contar. Ô, Juninho, espera. Você sabe tudo sobre ela. Não, mas isso daí eu não sei. Eu não sei. Quem é esse garoto? Eu não sei. Eu vou atrás dela, tá? Ah, eu vou descobrir quem é. Ah, se vou. Pai, eu não podia saber disso. Oi, Bianquinha. Vem aqui. Oi. Ih, que cara é essa? O que aconteceu? A minha vida acabou. Ei, calma. Me explica direito pra eu poder te ajudar. Ei, ei, ei. Finalmente achei vocês. Juninho, o que você fez com a Bianquinha? Sabia que isso só podia ser coisa sua. O Juninho não tem nada a ver com essa história. Então me conta, gente. Eu tô ficando nervosa. Eu conto você. Não, deixa que eu conto. Sabe aquele menino que a gente conheceu lá na loja de roupas? Ah, o Tommy. O que que tem ele? Acho que eu tô apaixonada. Ah, e agora? Eu também gosto dele. Como que eu vou falar pra ela? Que cara é essa? Ah, desculpa. Eu só fiquei surpresa. Ah, achei. Então é você. E o pior é que meu pai descobriu tudo. Alguém pode me dizer quem é esse tal de Tommy? Que eu nem sei quem é. Você sabe. Juninho, é aquele ali que tá jogando bola. Não acredito. Aquele menino ali? Ai, ele tá vindo. Fica calmo e age naturalmente. É agora que eu conheço o tal de Tommy. Oi, Bianquinha. Oi, Ana. Oi, Tommy. Você é o Tommy? Sim. Eu sou o Juninho. Então você é o Juninho. Escutei muito de você. É, sou eu mesmo. Engraçado que eu nunca ouvi falar de você, meu. Eu tô só brincando, tá, Caí? As meninas falam bastante de você, meu. Eu preciso encontrar ele. O que é que ele foi fora? Ah, eu não acredito que eu tô vendo isso. Ah, eu vou resolver isso agora. Sério? O que elas falam de mim? Você nem imagina, meu. Cara, o Juninho. Ô, gente. Aquele é o pai da Bianquinha? É mesmo. Ai, ele não pode me ver aqui com vocês. Como assim? Tommy, Tommy. Chega aí, meu. Eu vou te contar tudo agora. Melhor você ir lá. Boa sorte, amiga. Então, Juninho, você me puxou pra cá. O que elas falam de mim? Ah, é. Elas falam que você joga bola muito bem, cara. Eu queria aprender com você. Claro. Oi, pai. Tavam me procurando? Na verdade, eu tô procurando aquele menino ali, ó. Mas o que você quer com ele? O quê? Como? O que eu quero com ele? Ah, ei, vem cá. Vem cá, rapaz. Não, não, não vai. Não vai. Mas o que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo nada agora? Ai, isso não vai acabar bem. Sai da minha frente, Bianquinha. Eu só quero conversar com ele. Não, pai. Você não vai. Juninho, Juninho, Juninho. Você precisa tirar rápido o Tommy daqui. E por que eu ia fazer isso? Eu tô ensinando um ou dois truques pra ele. Fala aí, Tommy. Até parece, Juninho. Eu que tô te ensinando. Gente, isso não importa. Eu só saio logo daqui. Me dá licença, Bianquinha. Ai, por que isso tá acontecendo comigo? Ai, agora não tem mais jeito. Ele já tá vindo. Eu tô vindo. Toma, vamos vazar daqui. Não precisa nem falar de novo. Ô, onde vocês vão? Corre aqui, vem cá. Vem cá. Ai, tomara que eu não consiga pegar eles. Calma, amiga. Fica tranquila. Vai dar tudo certo, tá? Relaxa. A minha vida acabou. Acabou não. Eu tô aqui, tá? Acabou. Vai, Tommy. Volta aí. Rápido. Vem cá. Não adianta correr. Uma hora eu pego vocês. Ufa, essa foi por pouco, hein? Se o pai da Bianquinha te pega, ele ia querer saber tudo sobre essa história de Crunch da Bianquinha. Crunch da Bianquinha? Que história é essa? Eu não sabia que ela gostava de mim. Ai, eu não devia ter te contado isso. Ela vai acabar comigo, meu. Então a Bianquinha gosta de mim. Espero que meu pai não tenha conseguido falar com eles. Ah, com certeza ele não conseguiu. Os meninos são bem rápidos. E eu acho que seu pai não consegue correr tanto. Aí, finalmente consegui tirar um sorriso seu, hein? Só você pra me fazer rir hoje. Ah, finalmente vocês chegaram. Vai me contando tudo o que tá acontecendo, Bianquinha. Vai, eu tô esperando. Ai, tio, não tem nada de mais. Ela só acha ele bonito. Tenho certeza que quando você era mais novo, você tinha uma menina que você achava bonita, né? Tinha a Júlia da escola. Ela era linda. Mas isso não tem nada a ver. Tem sim. Por acaso você namorou essa Júlia? Não. Então, eu também não namoro o Tommy. Bom, se for assim... Ah, tudo bem, mas eu quero saber de tudo o que tá acontecendo na sua vida. Porque eu sou seu pai. Tá bom, pai. Eu tô de olho. Nas duas, em você também. Você é amiga dela. Tá bom? Tá bom, tio. Será que agora seu pai vai parar de pegar no seu pé? Não sei. Espero que sim. Que susto. Desculpa, Bianquinha. Desculpa por quê? É que eu acabei falando demais, meu. O que você falou, Juninho? Nada não, deixa. Ei, para. Volta aqui. Conta. O que você falou? Eu falei pro Tommy que você gosta dele. Oi, Bi. Oi, Bi. O que foi? Por que você tá com essa carinha? Nada não. Só tô pensando em umas coisas. Já sei. Você tá pensando naquele garoto de novo, né? Sim. Você acredita que meu pai descobriu que eu acho ele bonito? E depois foi tentar falar com ele? Não acredito que ele fez isso. Sério mesmo? Uhum. Graças a Deus, ele fugiu. Ainda bem, né? Você sabe como seu pai é ciumento. E com você ele falou? Sim. Só que ele entendeu que eu só achei ele bonito. E que isso não quer dizer que eu queira namorar com ele, né? Ainda bem, né? Só que o Juninho, como sempre, estragou tudo. Você sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele contou pro Tommy que eu gosto dele. Ai, vocês adolescentes só complicam as coisas. Ainda bem que eu já passei dessa fase. Vixe, eu acho que a Bianquinha tá boladona comigo, hein? E aí, Juninho? E aí, Tommy? Bora jogar futebol? Não tô afim, não. Andei muito de bike, tô cansadão, meu. Ah, beleza, mano. Então dá a bola aí, eu quero jogar. Espera aí, espera aí. Senta aí, eu quero falar com você. Você lembra aquele negócio que eu falei que a Bianquinha gostava de você? Era tudo mentira, eu tava só te zoando. Pô, mano, por que você faz isso? Ha, beleza. Agora o Tommy tá bravo comigo. Mas antes dele, que é a Bianquinha. Será que o Juninho não tá falando a verdade? Ele pode tá mentindo. Não é possível que a Bianquinha não goste de mim. Eu vou resolver isso agora, eu vou lá perguntar pra ela. Olha o Tommy ali. Será que aquelas flores são pra mim? Oi, Tommy. Oi, Ana. É, pra quem são essas flores? É, pra Bianquinha. Será que ela vai gostar? Eu acho que não, porque ela prefere mil vezes rosas. Sério? Aham. Então eu vou arrumar a rosa. A Bianquinha é alérgica a rosa. Eu sei que ela é minha amiga, mas o Tommy tem que ser meu. Alô? É da floricultura? Ah, eu queria uma rosa. Não, não, não pode entregar em casa. Eu te mando o endereço pelo WhatsApp. Vamos se encontrar na rua. Tommy! Tchau, tchau, preciso desligar. E aí, Bianquinha? Oi, Juninho. Ué, você tá triste ainda, meu? Tô, né? Então pode ficar feliz, que eu já resolvi tudo. Como assim resolveu tudo, Juninho? Você sempre estraga tudo. Dessa vez não. Eu fui lá e falei pro Tommy que era tudo mentira, meu. E ele acreditou? Lógico. Ele caiu igual um patinho. Obrigada, Juninho. Você me salvou. Depois de ter estragado tudo. Mas no final você me salvou. Obrigada. Oi, menina. Ih, deve estar falando comigo, não. Tô falando com você, sim. Vem aqui. O que foi? Que cheiro horrível. Foi você que pediu essa flor? Foi, sim. Ó, garoto, deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse você, eu daria um chocolate pra ela. Ah, valeu. Mas da próxima eu tento. Agora eu tô sem dinheiro. Então, beleza. Agora eu tô em dúvida. Será que ela ia preferir essa flor? Ou ela ia gostar mais de chocolate? Gente, a festa ontem foi muito legal. Eu comi demais, você acredita? Espera um pouquinho. O que o Tomi tá fazendo ali? Ô, Juninho, acho melhor a gente sair daqui rápido. Não, não vou sair daqui não, meu. Juninho, vem. Meu Deus. Não, gente, não me deixa de sozinha. É pra você. É rosa. Não acredito. Ela tem alergia a rosas. Eu devia ter dado chocolate. Ei, fala comigo aí. Ai, que isso? Calma. Você tá bem? Alergia. Calma, calma. Vem, calma. Vou deixar ela pra casa. Respira, respira. Ai, eu não devia ter feito isso. Vem aqui, assenta aí. Ana, você cuida dela? Eu vou lá buscar água. Tá bom, Juninho, pode ir. Eu tô aqui com ela. Já volto, tá? Você vai ficar bem, tá? Respira, respira. Ele já foi pegado, acabou. Eu sei, Ana. Eu já tô acostumada. Já, já passa. Ah, sei lá. É que eu só queria poder fazer alguma coisa. Tem certeza que não tem nada que eu possa fazer pra melhorar essa alergia? Tenho. Só fique aqui comigo. Tá bom. Eu preciso ver como a Bianchi está. Eu não acredito que ela tá mal por minha culpa. Ela tá com sede mesmo, hein, meu? Obrigada, gente. Já estou me sentindo bem melhor. Tadinho do Tommy, né? Foi me dar rosas e acabei saindo de lá correndo. Tadinho nada, meu. Todo mundo aqui sabe que você é alérgica à rosa. Né, Ana? Claro. Nem todo mundo, né, Juninho? O Tommy com certeza não sabia. Aí, falando no Tommy. Alguém tá chegando aí. Ele não pode me ver assim. Eu tô horrível. Espera aí que eu vou laçar com ele. Vem, vamos lá pra dentro. Vem. Fala aí, Tommy. Beleza, meu? O que você tá fazendo aqui? Tá perdido? Não, Juninho. Eu tô procurando a Bianquinha. Você viu ela? Não, desculpa. Eu não vi ela não. Por quê? Porque eu dei uma rosa pra ela e ela saiu espirrando. E eu queria saber se ela tá bem. Que vacilo, hein, meu? Você não sabe que ela é alérgica à rosa. Todo mundo sabe disso. Todo mundo? Uhum. Até a Ana. Principalmente ela. Foi ela que me falou pra dar rosa pra Bianquinha? Será que o Juninho conseguiu falar pro Tommy ir embora? Aposto que sim. Ele sempre dá um jeitinho, né? Falando do Tommy, eu preciso te contar uma coisa. O quê? É que... Fui eu que falei... Fala logo, desembucha. Fui eu que falei pro... Oi, meninas. Tudo bem? Oi. O que vocês estão fazendo em casa? Esse lindo sol lá fora. Verdade, né, Ana? Por que a gente não tá lá fora? Vamos lá. Tchau, tio. Pronto, Ana. Agora você pode falar. Tá. É sobre as rosas que o Tommy te deu. Ah, esquece isso. As rosas só me fazem espirrar um pouco. Eu sei, mas é que fui eu que... Gente, eu consegui fazer ele ir embora. Biana, eu preciso falar pra você. Oxe, o que tá acontecendo? Vem aqui. Ai, ai. Que história é essa de você falar pro Tommy e dar a rosa pra Bianquinha, meu? Eu não sei, Juninho. Foi só um momento de bobeira. Mas eu juro que eu vou contar pra ela. Eu só não entendo por que você fez isso. Tá, eu vou te contar. Mas você promete que não vai contar pra ninguém, né? Tá, prometo. Fala logo. Prometo, fala. Tá. É que eu também gosto do Tommy. Pronto, fala aí. Essa não. Você também? Aham. Agora tudo faz sentido. Juninho, ela tá vindo. Disfarça, disfarça. Eu posso saber o que vocês estão falando que eu não posso participar? Poxa, gente. Nós nunca guardamos segredos um do outro. Vai. Conta pra ela logo. Amiga, você promete que não vai ficar brava comigo? E por que eu iria ficar? É que fui eu que falei pro Tommy te dar rosas. Quê? Como assim? Você sabe que eu sou alérgica, Ana. Por que você fez isso? Porque eu também gosto do Tommy. E por que não me falou? É que você me falou antes e eu não queria te atrapalhar. Por isso eu acabei fazendo essa besteira. Amiga, eu só achei bonito. Não quer dizer que eu quero namorar. E você, quer? Claro que não. E a minha melhor friend? Quer continuar sendo? Pra sempre. Então quer dizer que a Ana também gosta de mim. Ana, é pra você. Obrigada, Tommy. Você gostou? Eu adorei, Tommy. Eu adoro rosas. E essa é linda. Eu imaginei mesmo. Eu acho que eu dei a rosa pra garota errada. Jura? Jura. Eu não acredito. Faltava tão pouco. Olha aqui, Fim. Que calor é esse? Nem me fale. Você que inventou de correr hoje, né? Mas nós precisamos nos exercitar. Como mulher sofre, vai ficar bonita. Oi, meninas. Oi, Juninho. O que você tá fazendo aqui? Seu pai pediu pra vir te chamar porque ele precisa mandar um e-mail e não tá conseguindo. E parece urgente. Pais, sempre precisando de ajuda. Vai lá, amiga. Depois a gente conversa, tá? Tá. Eu vou lá. Ei, sobe aí que eu te levo, viu? Então tá. Ana, até mais, viu? Oi, Ana. Oi, Tommy. O que você tá fazendo? Ah, eu tô aqui de bobeira tirando umas fotos pra postar no meu Instagram. Chega aí, vamos tirar foto juntos. O que foi, Bianquinha? Eu tô indo muito rápido? Até parece. É porque eu esqueci as minhas coisas. Você me leva de volta? Você também só não esquece a cabeça porque tá colada, né, meu? Por favor. Tá bom, sobe aí. E você? O que você tá fazendo aqui? É que eu vi você aqui de bobeira e eu vim te contar meu sonho. Que sonho? Isso aqui. Não acredito que isso tá acontecendo. Me leva daqui. Sai daqui, garoto. Eu, hein? Não vou te beijar, não. Eu pensei que você gostava de mim. Eu gosto, mas isso não quer dizer que eu quero te beijar, namorar, enfim. E ontem mesmo você gostava da Bianquinha e ela é minha melhor amiga. Eu, hein? Eu não entendo. As duas falam que gostam de mim, mas nenhuma quer me namorar. Vai entender, mulheres. Juninho, será que a Ana e o Tommy vão namorar? Eu realmente não sei, Bianquinha. Mas tudo indica que sim, né? Espero que eles sejam felizes. Oi, gente. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu sei sim, Ana. Eu vi tudo. Viu o quê? Você e o Tommy se beijando. Vocês estão doidos? Ninguém se beijou, não. Na verdade, ele até tentou. Mas vocês acham que eu ia beijar o menino metido a jogador de futebol, sendo que a nossa amizade é bem mais importante? Mas até que ele é bom no futebol, né? Você tá defendendo ele? Eu não, hein? Sai fora. Ai, gente. Ainda tem coragem de vir aqui. Ele não desiste mesmo, viu? Eu não quero ver ele, Juninho. Nem eu. Deixa que eu resolvo isso. E aí, mãe? O que você quer aqui? Ana, será que foi uma boa ideia a gente deixar o Juninho resolver isso? Eu não sei, mas ele tá muito nervoso. Eu vou tirar o Juninho de lá, amiga. Ele vai fazer alguma besteira. Relaxa, amiga. Afinal, foi a gente que pediu pra ele resolver isso. Agora a gente tem que deixar, né? E outra, o Juninho é super bonzinho. Ele não vai fazer nenhuma besteira. Só que eu nunca tinha visto ele assim antes. Vai. Vai. Fala alguma coisa. Vai ficar aí calado, meu? Pô, Juninho, eu não sei o que eu fiz de errado. Eu tenho culpa de gostar das duas? Claro que sim. Você tem que gostar de uma só. Não pode ficar atirando pra todos os lados. Elas têm sentimentos. Eu também tenho sentimentos. O Tome tá chorando? Parece que tá. O que será que tá acontecendo ali? Já chega, eu vou lá. Juninho, por que o Tome tá chorando? Sei lá, meu. Eu acho que ele tá arrependido. Tadinho. Ei, Tome. Levanta daí, não precisa chorar. Ana, me ajuda a levar ele pro banco. Tá. Vem. Bianquinha, Ana, Juninho, me perdoa. Tome, calma, respira. É que eu não quero perder a amizade de vocês. E não vai. A gente te perdoa, né, Juninho? Sim, claro. Só não faz mais isso, meu. Eu prometo. Eu nunca mais vou fazer. Ana? Relaxa. Ei, o que vocês acham de a gente quebrar esse clima chato e fazer algo que o Tome gosta? Boa ideia. O quê? Dar rosas? Oh, meu Deus. Claro que não. Jogar futebol. Bora lá, Tome? Na verdade, Juninho, eu tava pensando em comprar rosas. O quê? Eu tô zoando. Partiu. Ah, meu Deus. Foi assim, menino? Oh, meu Deus. Vai, pode mandar. Essa foi fácil. Tenta de novo. Ainda bem que tudo se resolveu. Aham. Eu não ia aguentar pra ser você. Nem eu. Olha, o Tome vai jogar de novo. Essa eu não vou errar, não, Juninho. Que golaço! O Tome joga muito. Juninho não tem a menor chance. Não mesmo. Mandou bem. Mas agora é minha vez. Demorou. Manda a bomba. Espera aí, Juninho. Eu preciso atender. Alô? Sou eu mesmo. O que foi agora, meu? Ah, beleza. Tô indo aí. Juninho, já volto. Eu preciso ir no shopping comprar aquele delineado colorido. Você já viu? Já. Mas quando você for, você me leva, viu? Pode deixar. Gente. Oi. Onde será que o Tome foi? Não sei. Mas ainda bem que ele foi embora, né? Por quê? Porque ele tava te humilhando. Ah, sai fora, meu. Eu ia fazer um bolazo. Eu acho que ele foi com medo de ser humilhado e se mandou. Ah, sei. Olha, ele tá voltando. Vai lá, Juninho. Você não disse que ia fazer um golaço nele? Eu vou mesmo, viu? Ei, vai lá pro gol ainda. Eu não chutei, meu. Pera aí, Juninho. Antes eu tenho que fazer uma coisa. O que você vai fazer? Amiga, por que o Tome tá vendo aqui? Sei lá, mas ele deixou o Juninho falando sozinho. Tome, você não ia jogar bola com o Juninho? Eu ia, só que antes eu tenho que fazer isso. Isso o quê? Esse é pra você. E o outro é pra você. Ele falou que ia fazer isso nunca mais, meu. Hã? Não me entendo você. Isso é sério, Tome? Bom bom pra nós duas. Você é muito cara de pau mesmo, viu? Vai, vai. É melhor você se mandar daqui, meu. Não tem como ele ter coragem de fazer isso com vocês, viu? Mano, pelo menos agora a gente tem certeza que não pode confiar nele. Não mesmo. Né, Bianquinho? Bianquinha? Oi, Ana, desculpa. Olha isso aqui. Ele deixou um bilhete. Eu vou ler pra vocês. Bianquinha, me perdoe a confusão que fiz na minha cabeça de confundir a nossa amizade com algo mais. E saiba que jamais trocaria sua amizade. Te amo. Eu tô me sentindo mal. Não acredito que eu mandei ele embora. Ô, gente, olha só. Ele escreveu na minha também. Vai, lê pra gente. Tá bom. Ana, parabéns por me ensinar que devemos valorizar a amizade e o respeito. Admiro muito a sua amizade com a Bianquinha e nunca mais vou fazer nada para atrapalhar. Espero um dia ter com alguém uma amizade igual a de vocês. Te amo. Vocês têm noção do que acabamos de fazer? Sim. Nós cometemos a maior injustiça de todos. Ah, nem vem. Eu não tenho culpa de nada, meu. Tá. Mas e agora o que a gente faz? Só temos uma coisa a fazer. Que é isso. Isso o quê? Onde vocês vão? Espera por mim. Você sempre me deixou pra trás, meu. Juninho, a gente não tem tempo pra isso. E também você é muito merda, hein. Merda o quê? Sai fora, hein. Tome! Cadê você? Tome! Vamos nos separar. Tá. Ana, você vai por ali. Juninho, você vai por ali. Eu não vou por ali. Tá bom, gente. Qualquer coisa, avisa. Tome! 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 Cadê você? Oi, amiga. Oi, achou alguma coisa? Nada. E você? Nada também. Olha, o Juninho tá vendo. Oi. E aí, Juninho? Não encontrei em lugar nenhum, meu. Eu desisto. Onde será que esse moleque está? Onde será? Não é ele ali? É verdade. Vamos? Ei, Tome! Tome! Vem cá! Ainda bem que a gente encontra você, meu. Sinto muito. A gente entendeu tudo errado. Nós somos super injustos com você. Desculpa. Eu, na verdade, só fiz o que tinha que fazer, meu. Juninho! Tá bom. Foi mal. Levanta aí. Tudo bem, gente. Não precisa pedir desculpa. Fiquei um pouco chateado, sim. Mas não é por esse motivo que eu tô triste. O que aconteceu? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Pode contar comigo também. Fala aí. Você tá entre amigos, meu. Eu sei. Só que nesse caso, não tem como ninguém fazer nada. Sempre tem um jeito. Vai, desembucha. Tá. Eu vou contar pra vocês. Minha mãe recebeu uma proposta de emprego muito melhor. E se ela aceitar, a gente vai ter que se mudar pra São Paulo. Meu pedido. Eu nunca mais vou ouvir vocês. Relaxa, Tome. A gente vai dar um jeito. Sim, a gente vai se ver de novo. Fica bem, cara. Some. Vamos lá pra minha casa. A gente pensa em algum jeito da sua mãe não ter que se mudar. Aí a gente fala com o meu pai também. É, a gente tenta convencer ela, tá? Bem, eu te ajudo. Vamos lá. Não fica triste, não, meu. Por que essas coisas só acontecem comigo? Fica bem, Tome. A gente vai pensar em algo. Eu vou lá pegar uma água pra ele, tá? Espera aí, Ana. Eu vou com você. Você vai sentir minha falta? Nem vem com essa. Te proíbo de ir embora. Mas você já sabe que a decisão não é minha. Eu sei que não. É minha. Como eu vou conseguir viver sem você? Já falei que você não vai embora. Beleza, desculpa. Hum, bom mesmo, hein? Liana. Ai, que susto. Tô perdido, meu. Por quê? Você sabe que não tem como ajudar o Tome, né? Eu sei, só que a gente tem que pensar em algo, né? Tá. Vamos lá ver se o pai também aqui ajuda. Tá. Será que o tio vai conseguir ajudar a gente? Se ele não ajudar, quem mais não ajudar, meu? Não é. Você já falou pra sua mãe que todos os seus amigos moram aqui? Sim, ela sabe disso. Só que ela falou que lá farei novos amigos. Suave. E aí? Do que vocês estão falando, meu? Estamos aqui pensando em algum jeito do Tome não precisar se mudar. Amiga, você não disse que ia falar com seu pai? É mesmo? Verdade. Já tinha me esquecido. Pera aí, Bianquinha. Eu vou lá com você, meu. Vamos com eles também. Pai, pai, pai. Só um minutinho, filha. Tá ok. No máximo até segunda-feira. Combinado. Um abraço. Oi, filha. Desculpa, eu tava falando com o funcionário da empresa agora. Sabe o que é, pai? Você já tem bastante gente trabalhando com você, né? Bastante. É um exagero também, né, filha? Tá, mas tem algumas, né? Sim, mas... Por que dessas perguntas? Eu não tô entendendo. É que eu queria que você contratasse mais uma. Tá, Bianquinha, mas as coisas não são assim. Quem é ela? O que ela faz? Quais experiências que ela teve? Porque agora, no momento, o meu quadro de funcionários está lotado. Entendi, pai. É que eu precisava muito arranjar um emprego pra essa moça. Espera, filha. Traz ela aqui que eu vou ver o que eu posso fazer por ela. Isso é sério mesmo, pai? Claro, filho. O que eu não faço pra te fazer feliz? Obrigada. Tome, liga pra sua mãe. Demorou. Ai, obrigada. Será que vai dar certo? Não sei, espero que sim. Oi, filho. Por que tá me ligando? Aconteceu alguma coisa? Sim, uma coisa muito boa. Tem como a senhora vir aqui na Bianquinha? Ai, eu tô ocupada. É urgente? É, por favor. Tá bom, já já chegou aí. Filho, filho. Sempre dando trabalho. Moço, eu vou precisar alterar a rota aqui no aplicativo, tá? Tá bom, senhora. O Tommy tá demorando muito. Tá mesmo. Será que ele conseguiu falar com a mãe dele? Eu não sei, eu acho que eu vou lá. Pegar. Ela vem, ela vem, ela vem. Vem, velho. Mandou bem. Obrigada. Essa é a casa da minha. Ela chegou, ela chegou. Vem, mãe, vem, mãe. Tô começando a ficar preocupada. Não precisa ficar preocupada. Ele é super legal, tia. Relaxa. Oi, pai. Oi. Essa é a moça que eu tinha te falado. Elizabeth. Oi, tudo bem? Prazer, eu sou o Fábio, o pai da Bianquinha. Prazer. Pode sentar aqui, por favor. Com licença. Toda? A gente vai sair pra deixar vocês mais à vontade. Tá. Então, a Bianquinha falou que você vai se mudar. É, eu recebi uma proposta de trabalho em São Paulo. Eu acho que vai ser melhor pra nós, pro Tommy, pra escola dele. O que será que eles estão conversando? Eu não sei. Ela quer saber? Eu vou lá escutar. Não, já não. E eu vou também. Eu que não vou ficar aqui. Tá, né? E aí, gente? Conseguimos escutar alguma coisa? Ainda não. Ninguém. Tudo bem. Tá, então fica assim. Só que eu vou ter que voltar a trabalhar agora. Mas foi um prazer te conhecer. Então tá, combinado. Prazer foi todo meu. Tchau, tchau. Espera. Eu acho que eu tô ouvindo alguma coisa. Eu não tô ouvindo, não. Eu não. Nem eu. Olha aí. O que vocês estão fazendo aqui? Vamos. Podem me explicar o que vocês estão fazendo aqui. Fala aí. Eu não. É sua mãe. Fala você, tu. É, Bianquinha. Fala aí. É que o vidro tá tão geladinho e anda tão calor esses dias. E a gente tá colocando o vidro aqui no vidro. Você já colocou? Nossa. É tão bom, né? Refrescante. Uhum. Vamos embora, Tommy. Mas já? Tia, antes de você ir embora, o meu pai não te falou nada, não? Tipo, diferente. Ele me chamou pra jantar. E você sentou? Claro. Vamos embora, Tommy. Tchau, gente. Ai, meu Deus. O tio não perdeu o tempo mesmo, hein? Só esse, meu pai. Bom dia, pai. O senhor parece estar bem feliz hoje, né? Aconteceu alguma coisa? Bom dia, filha. Sabe a Elizabeth? Hum, sei. O que tem ela? Tô conversando com ela. Ela parece uma mulher fantástica. Que legal! Vocês vão sair hoje? Ah, hoje ela não pode. Mas com certeza eu vou. Ah, se for. Opa. Tem só um monte de chifre. Vou atender. Que ligação séria. Oi? Ah, ele não me atende. Quer saber? Eu vou ligar pra Ana. Alô? Amiga, você não vai acreditar no que eu acabei de ver. O quê? Fala logo. Eu sou curiosa. Meu pai, trocando ideia com a mãe do Tommy, todo feliz. E confirmou que eles vão sair. Meu Deus, a gente conseguiu. Uhum. Tá, já já eu vou pra sua casa, tá bom? Tá, mas espera. É, você falou com o Juninho hoje? Ainda não. Eu acabei de acordar. Que estranho. Eu liguei pra ele, só que ele não me entendeu. Relaxa, amiga. Quando eu estiver indo pra aí, eu passo na casa dele e acordo que ele dormiu. Fechou, amiga. Não demora, hein? Tá bom, já vou aí. Beijo. Beijos. Vou tentar ligar de novo. Onde será que ele se meteu? O Tommy também não atende. O Tommy também não atende. Oi, o Tommy também não atende o celular, você acredita? Eles só podem estar de brincadeira. Quando eu achar eles, eles vão ver o que é bom pra tosse. Tommy, por que você não atende as minhas ligações? Desculpa, Ana. Eu tava aqui jogando bola e nem ouvi o celular. E cadê o Juninho? O Juninho eu não vi, não. Para de graça e fala logo onde ele tá. É sério, Bianquinha. Faz tempo que eu não vejo o Juninho. Por que que ele tá fazendo isso? O Juninho não ia fazer isso. É sério, eu tô preocupada. Bem, vamos continuar procurando. Espera, eu vou também. O Juninho também não tá aqui. Juninho, não! Juninho, cadê você? Onde será que ele tá? Juninho! A gente não acha ele em lugar nenhum. Eu vou pedir pro meu pai ajudar a gente. Amiga, não é melhor a gente procurar mais um pouco? Não, quanto mais esperar, mas é pior. Ela tá certa, Ana. Pai! Ô tio, você tá aí? Tio! Pai, a gente precisa da sua ajuda! Que foi, filha? Que gritaria é essa? O Juninho sumiu. Sumiu? Calma, filha. A gente vai encontrar ele. Era isso que eu ia te pedir. Calma aí, eu vou buscar minha chave e já volto. Chave do carro. Relaxa, amiga. Olha aqui que serve, tá? Dessa vez eu não sei não. Me abraça. Vem cá. Gente! Olha o Juninho ali! Olha! Eu não acredito nisso! Galera, eu tenho novidades, meu. Ih, que bad é essa? Parece até que alguém morreu, meu. Juninho, por que você não atende o celular? A gente achou que tinha alguma coisa acontecido. A gente procurou por todo lugar. Eu tava só dando um rolê com uma gata. E olha, ia dar um beijinho no rosto. Pronto, criança. Já peguei a chave. Juninho! Oi, tio. Você tem noção de como é sério o que você fez? Deixou a gente super preocupado. Eu vou até pedir pro meu pai ajudar a gente. Ei, ei. Espera aí. O que foi que eu fiz, viu? É melhor você ir atrás delas. Bianquinha! Ei, amiga. Ei, ei. Posso falar com você? Vai então. Melhor a gente ir atrás. Me perdoa, meu. Você sabe que eu não queria deixar você preocupado, né? Eu sei. Mas deixou. Nunca mais faça isso. Tá, eu juro. Nunca mais. Ah, não sei não, Juninho. Pai, me perdoa, meu. Eu já te prometi, né? Tá. Mas só se você me contar quem é ela. Ah, ela é uma menina que eu conheci andando de bike. E ela é bonita? Você sabe que eu tenho bom gosto, né? Que bom. Eu quero conhecer ela depois, hein? Você vai ser a primeira, viu? Assim que eu gosto. Ah, vejo que vocês entenderam, né? Só que eu vou dar uma saídinha agora. A Elisabeth desmarcou o compromisso dela e me chamou pra tomar um café. Me deseja de sorte, gente. Que legal, pai. Vai lá, boa sorte. Obrigado, filha. E, Juninho, esse não some, hein? Pode deixar, tio. Vai lá e arrasa. É hoje. Valeu. Ô, cuidado, né, gente? Bianquinha, onde seu pai foi assim com tanta pressa? Encontrar sua mãe. Calma aí. Minha mãe? Como assim? Ai, ai. Ai, esse Tommy. Já pensou, Tommy? Eu e você virar irmãos? Até que eu ia gostar da ideia, Bianquinha. Se ele fosse seu irmão, eu tenho certeza que seria mais ciumento que o Juninho. Eu nem sou ciumento, meu. Eu só cuido dos meus amigos, inclusive de você e do Tommy. Já a Bianquinha, morre de ciumes do seu melhor amigo aqui, meu. Eu não tenho ciumes. Só tem que conhecer essa sua namoradinha pra ver se a gente aprova. Né, Ana? Aham. E olha que vai ser difícil, hein, Juninho? Bianquinha, nós somos bem exigentes e criteriosos também. Ah, ela é mó legal. Vocês vão adorar ela. Eu também sou exigente. Ih, sai fora. Agora eu tenho você com os ciumes de mim, Tommy. Você tá louco, Juninho? Tô falando da minha mãe. Ah, ele tem ciumes da mamãe. Não, hein. É que eu não gosto de brincadeira falando sobre a minha mãe. Tá, tá bom. Parou. Vou cobrar. Oi, Elisabeth, tudo bem? Desculpa o atraso. Que atraso que eu tô chegando na hora. Oi, Elisabeth, tudo bem? Eu te acho muito linda. Como seria pra falar com ela? Ah, oi, Elisabeth, tudo bem? Eu te acho tão linda. Na verdade, Elisabeth, eu tô te oferecendo esse emprego pra poder passar mais tempo perto de você. Não. Ela vai achar que ela não é um bom profissional. Ai, é muito difícil depois de tanto tempo voltar a conversar com uma mulher assim. Bom, vou improvisar. Vamos ver o que dá na hora. Seja o que Deus quiser. Ô, Juninho, essa menina gosta de passar bastante batom, hein? Gostou mesmo? Essa bochecha tá bem marcada de rosa. Pois é, ela queria me impressionar, meu. E olha que ela conseguiu. Tá, mudando de assunto. Tome, você bem que podia chamar a gente pra tomar um cafezinho na sua casa, né? Eu tô morrendo de fome. Eu também tô, meu. Vocês tão loucos, gente. O pai da Bianchinha tá lá agora. Por isso mesmo. Vai que rola um beijinho igual esse aqui, meu. Certinho. O quê? Eu vou lá agora. Vai como? A pé? Se for preciso, eu vou até correndo. Eu tenho uma ideia melhor. Vou pedir pra minha tia levar a gente. Então vai logo. Eu não vou deixar seu pai beijar minha mãe. Tá bom. Ô, tia. Fala logo, Bianchinha. O que você quer? Eu queria que você nos levasse pra casa do Tommy. Sabe? É muito longe. Ai, tá bom, Bianchinha. Eu só vou guardar essas coisas aqui e vocês me esperam lá no carro, tá? Tá. Obrigada. Vamos. Você conseguiu mesmo? Olá, boa tarde. Pode entrar. Obrigado. Obrigado por ter me convidado com esse café, Elisabeth. Imagina que é isso. Um prazer receber. Um prazer é todo meu. Pode sentar. Fica à vontade. Tá claro. Por favor. Com licença. Toda. Você aceita um cafezinho? Claro. Adoro. É, meu café costuma ser muito bom. Eu tenho certeza disso. Eu amo café. Você gosta de café? Amo. E muito. Toda tarde eu preciso tomar um cafezinho. Já é costume. Olha. Que cheiro maravilhoso. É. Muito gostoso. Ai, gente. Eu cansei de esperar a sua tia. Bianchinha, tá demorando muito. Tá mesmo, meu? Tá. Deixa que eu vou lá ver o que tá acontecendo. Por que demora, tia? Desculpa, demora, Bianchinha. É que minha mãe ligou aí e você já sabe, né? Sei sim. Podemos ir? Nossa, que pressa de vocês, hein? Você nem imagina. O que foi, Tommy? Tá bravo? Não liga pra ele não, tia. Vamos? Vamos. Então, você poderia me falar mais sobre a proposta de trabalho que você tem pra mim? Então, é que na verdade eu ando me sentindo muito sozinho. Com tanta beleza. Com esses olhos cor do céu, azul. Me deixa meio perdido, sabe? Eu não tô entendendo, rapazinho. Por onde tá indo essa conversa? Nós não vinhamos aqui pra falar de uma proposta de trabalho? Desculpa. É porque quando eu tô olhando pra você, com esse cabelo cor de ouro, deixa que tá... Pode parar. Você entendeu tudo errado. Me desculpa. Me perdoa. Eu acabei confundindo as coisas. Acabei fazendo besteira. Não deveria ter feito isso. Melhor eu ir embora. Eu acho bom mesmo. Perdoa. Tchau. Não deveria ter feito isso. Depois a gente conversa. Tchau. 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 Pera aí Juninho, eu sei que eu errei, mas eu achei que ela tava dando moral pra mim. Aí eu fui lá e fiz aquele papel de palhaço que você já sabe. Palhaço mesmo meu, porque ela só queria um trabalho e você podia ter dado isso pra ela. Eu sei Juninho, mas quando a gente tá apaixonado a gente acabava fazendo besteira. Pai, você é a única pessoa que podia ter nos ajudado. Por favor, tenta de novo. Agora eu não consigo mais filha, eu tô morrendo de vergonha do que eu fiz. Vocês me dão licença que eu vou resolver algumas coisas. Tá. Tinha certeza que ele não ia ajudar a gente. Eu tenho que ir. É o maior tombo da mãe do Tombo. Amiga, eu acho melhor você ligar pro Tombo pra ver como tá as coisas. Eu também acho. Alô? Tommy, você vai embora mesmo? É, sim. Eu já tô aqui arrumando minhas malas. Mas não vai sem dar tchau pra nós, né? Não, pode ficar tranquila que quando eu estiver saindo daqui eu passo aí pra despedir todos vocês. Tá. Tchau. Tchau. E aí, amiga? Conta pra gente o que ele falou. Ele vai mesmo ir embora. Já tá até fazendo as malas. Com licença. Amiga, volta aqui. Deixa, Ana. Eu falo com ela. E eu vou também. Então vem logo. Eu não vou conseguir viver sem o Tommy. Eu amo ele. Eu também amo, amiga. Mas vai ser melhor pra família dele e pra ele também. Até eu aprendi a amar esse moleque, meu. Até você, Juninho. Claro. Antigamente eu não gostava dele porque ele só fazia atrapalhada, meu. Mas se for pensar assim, você tá ganhando dele, viu? Ultimamente. Dá nem pra contar nos dedos. É verdade. Eu tava muita mancada mesmo. Eu não quero me despedir deles. Tommy, vai ser melhor pra nós. Vai ser melhor pra você em São Paulo. Você vai fazer novos amigos. Não quero novos amigos. Vamos combinar uma coisa. Todas as férias eu trago você pra passar aqui com eles. Promete? Prometo. Tá bom? Agora vamos. Entra no carro. Vamos. Ele já deve estar chegando. E a gente não pode ficar com essa cara de que alguém morreu. Também acho. Nesse momento a gente tem que ser forte. E dizer que não precisa se preocupar com nada. Porque a gente sempre vai estar aqui, né? É isso aí, meu. Oi, filha. Eu vou na padaria, mas eu não demoro. Você quer alguma coisa de lá? Não, pai. Eu tô sem fome. A gente tá aqui esperando o Tommy. Fica também. Pode ser. Mas a mãe dele vem também? É lógico, né, tio? Ele não iria pra São Paulo sozinho, né? Ah, então melhor eu ir agora. Mas desejo boa viagem pra eles. Fala o que eu desejei, tá bom? A coisa deve ter sido feia entre esses dois, hein? Imagino que sim, eu tenho certeza. Beleza? Oi. Que crime é esse, gente? Eu já prometi pro Tommy que todas as férias eu vou trazer ele pra passar com vocês. Mas não é a mesma coisa, tia. A gente se via todos os dias. Tava até aprendendo a jogar bola. Eu não vou ter mais ninguém pra me ensinar, meu. E ninguém vai me dar mais flores e nem chocolate. Nossa, Ana, só por isso você tá triste? Eu tô brincando, Tommy. Nós todos te amamos e você vai fazer muita falta. Tia, a gente pode visitar ele em São Paulo também? Claro, vocês sempre serão muito bem-vindos à nossa casa. Tô me segurando pra não chorar. Eu também. Mas só que agora, gente, temos que ir embora. Tchau, Tommy. Tchau, Tommy. Tchau. Bem cara. Tchau. Boa viagem. Tchau. Cara, minha ficha ainda não caiu. A minha nunca vai cair. Parece tudo mentira. Eu não tô imeditando nisso. Pelo menos a mãe dele falou que vai trazer ele todas as férias aqui, meu. É. Até lá, a gente pensa no jeito dele ficar. Porque ele tem que voltar. Porque ele tem que voltar.